O Brasil todo está unido, tentando levar esperança e reestruturar o Rio Grande do Sul. Nesta semana, o Portal Onda Sul entrevistou a Gabriela, que é proprietária da loja Garimpei Acessórios, aqui de Querma do Rio Claro, que juntamente com outros locais, outras lojas, outros pontos de coleta, já tem feito o trabalho para recolher esse material. Só que agora, uma grata surpresa, as alunas do Instituto de Educação e Cultura do IEC do segundo ano também estão se mobilizando. Meninas, vocês pensaram nisso hoje e levaram para a sala de aula? Ou já estão há tempos assistindo, acompanhando pelas redes sociais, pela televisão, o que está acontecendo? E decidiram, então, também agir? Hoje a gente estava conversando com o nosso professor e a gente questionou por que a nossa escola não estava tendo iniciativa. E ele falou para a gente tomar a nossa iniciativa e a gente resolveu tomar a iniciativa. A gente começou hoje e amanhã já vai poder levar as coisas na escola, para a gente já estar arrecadando. E essa arrecadação de vocês, ela é para o IEC inteiro? Vocês passaram de sala em sala fazendo o convite e estão mobilizando também outras escolas? Como está sendo nesse primeiro momento? Na verdade, a gente está pedindo ajuda para todo mundo. A gente passou de sala em sala na nossa escola, avisando tudo o que estava acontecendo. A gente está postando um panfleto no Instagram também, com um QR Code e um Pix para poderem doar qualquer um real. Se tiver, está podendo doar. A gente vai estar muito agradecido, porque a quantidade de dinheiro que a gente arrecadar, a gente vai nos supermercados, nas farmácias, vai comprar mais coisas para a gente estar doando para o Rio Grande do Sul. E até quando vai esse período de doação? Começou hoje, quinta-feira, amanhã vocês continuam? E até que dia? A gente vai ficar 15 dias arrecadando até o próximo caminhão da Bruna vir, que a gente vai entregar aqui para ela, mandar para lá. E das 7h às 5h, a escola vai estar disponível para entregar as doações. Além da chave Pix, do QR Code, como ela mesmo disse, quais os tipos de doação que vocês estão aceitando? Agasalhos, alimentos, como funciona? A gente está aceitando tudo que puderem estar doando. Sapato, alimento, água, que estão precisando de muita água. Roupa, não estou necessitando tanto, mas o que puderem ajudar, a gente está aceitando e a gente está muito grato pela ajuda de vocês. E agora uma outra questão também, que vocês estão panfletando a cidade, né? Então o pessoal também que quiser pegar esses panfletos com vocês para ajudar, é só ir até o IEC, ter o telefone de contato de vocês, redes sociais. Isso, a gente imprimiu só alguns para a gente colar em alguns lugares, mas quem quiser o panfleto é só falar com a gente que a gente disponibiliza e dá para vocês. Ele está disponibilizado no Instagram da escola, que se não me engano é IEC Oficial. Ou IEC Sec, né? IEC Sec Oficial, alguma coisa assim. A gente deixa para vocês aqui na tela também o Instagram, a página da escola. E o Pix, é a sua chave Pix? O Pix está no nome de Milena Carvalho Pérez Salles e vai estar caindo o Pix na minha conta. E depois eu com a Júlia, a gente vai se juntar e vai até as farmácias e supermercados para comprar as coisas que necessitarem. Principalmente produtos de higiene pessoal, fralda, absorvente, shampoo, sabonete, escova de dente, pasta de dente, tudo que estiver precisando. Lembrando também, pessoal, que as cidades, mais de 300 cidades afetadas, né? Então, que você puder contribuir, seja para adulto, mulher ou homem, também infantil, Elas estão aceitando, estão recolhendo. Agora, neste momento, a água é muito importante, porque eles precisam muito, né? Em alguns locais está faltando muita água, comida também chega a faltar. Mas neste momento, a atenção primária é para produtos de higiene pessoal, como vocês comentaram, que é lenço de descido, shampoo, sabonete, enfim. Como também precisa bastante de fraldas e água. Então, vamos estar atentos a isso, tá? Parabéns pela iniciativa de vocês, meninas. E que outros jovens continuem fazendo esse trabalho, tá? Obrigada. E, gente, queria falar que se for doar roupa íntima, comprar nova, gente. Porque tem muita gente doando roupa íntima usada. E roupa íntima usada não é bom usar, né? Então... Ninguém merece, nem quem já tenha roupa e nem quem vai estar usando. E também é bom doar ração, coisas para os animais, porque tem muito animal que, tipo assim, que está em uma situação muito triste. Teve um cavalo que eu vi, um moço com os quatro cachorros que falaram que era filho dele. Muito triste, tudo. Rio Grande do Sul também passa no portal Andasul, as meninas do IEC com vocês. Paulo Otávio, para o portal Andasul. E aí E aí Obrigado.